Dessa magnitude, o Flávio mexeu muito com todos os meus valores e meus conceitos, porque o único que eu tenho que dizer se que ele é real, que ele não faz exceções de pessoas e que ele não faz exceções da terra, maior do que o mundo poderoso, que eu já dou que focar naquele dia. O tempo que eu te espero, me mostro o quanto quero estar, diferente de tudo que vejo aqui. Teus braços são meu berço, me aqueço em ti só de pensar no teu amor por mim. Fui feito pra continuar, deixar no teu rio fluir. Cada dia num novo lugar, mas sempre perto de ti. O céu está aberto, sobre os que querem te escutar. Sua voz faz a terra sorrir. Vou me encher aos poucos, até tua vida transbordar. De novo eu nascer. Começou e não tem como parar. A chuva já está pra cair. É por isso que eu não posso chegar. O sol que ainda brilha. Olhei pro céu, uma nuvem te encobriu. Mas teu rosto não sumiu dentro de mim. Você é como uma luz que não pode se apagar. Que o homem esteja pronto, não sabe o tempo que virá. Pelo sol não está longe. Será que há algo mais forte que a sede que nos levará Pra junto da fonte? O filho disse, eu vou voltar, para o pai de onde vim. E pra vocês vou preparar um lugar, bem perto de mim. Olhei pro céu, uma nuvem te encobriu. Mas teu rosto não sumiu dentro de mim. Você é como uma luz que não pode se apagar. Olhei pro céu, uma nuvem te encobriu. Mas teu rosto não sumiu dentro de mim. E você é como uma luz que não pode se apagar. O sol não transforme. Se requireamos com um gas Himself for $70,000 e clichர. Acho que se compatriuasse nem seu rosto de mim. Ou seja, não subito, mas sem tweetsから achar. Ou seja, talvez sygueira não seja como uma luz. Quero verá às vezes em developmental do tê-lo. Messe que nós ouvimos com os problemaszinhos! E tudo issoера está tão super desse jeito! Porque savoirулursos nas fuentes com as suas coisas! Escarugem a内 çev besteira! FASTI centres virajige agora! Ou seja! Escarugem das graças! Se inscreva no canal.